Boa tarde a todos, mais uma vez a Dana tentando se comprometer a terminar rápido para a gente poder ter o happy hour aí. Vamos iniciar nossa apresentação, como já foi falado, é o consumo de gás. Resumidamente, como a colega nossa do Rio Grande do Sul falou, só complementando, a gente é de Sorocaba, tem cinco plantas em Sorocaba e uma em Gravataí, e os trabalhos que a gente apresenta na OBQ são tudo extraído do SOP. O SOP faz parte do Compartilhar Conhecimento, que é a fundação do DOS, o DOS, da Dana, é o jeito que a gente faz as coisas. E, como metodologia de desenvolvimento do trabalho, a gente usou o A3, que é o padrão para todas as equipes, tanto do pessoal da produção como administrativo, é utilizada essa metodologia que é simples, fácil de entendimento, e qualquer um pode participar também. A equipe é composta pelo colega Alex Romena, Aleph Camargo, que é soldador de produção, analista de manutenção. Temos também aí o Marcelo Barcelo, que é analista de manutenção, nosso colega Valdemiro, que é eletricista, e eu que colaboro aí na parte, contribua aí para ajudar o pessoal aí para desenvolver os trabalhos. Agora, vamos estratificar o problema. Por que a gente escolheu esse projeto? Qual o motivo? O que levou a equipe a querer dar um foco no trabalho? Como a maior parte dos integrantes da equipe é da manutenção, a manutenção, a partir de 2007, 2017, ficaram responsáveis pelas contas. Quem tem familiaridade com a empresa sabe, cada conta tem um responsável e tem uma... para se distribuir, fazer rateio, entre outras técnicas contábeis. E essas contas são as da manutenção, é bem pouco mesmo, tem só coisa que não gasta nada, lubrificante, óleo de corte, gás industrial, combustíveis. E, quando a gente colocou no top 10, o que identificamos? Identificamos que, em primeiro, temos energia elétrica, depois temos os gastos industriais, que é onde a gente fez o trabalho, e as demais aí não estão menos importantes, porém, se fôssemos dar um foco em algum trabalho, teria que ser ou na energia elétrica ou nos gastos industriais. Agora, por que não na energia elétrica? A energia elétrica já está sendo feita um trabalho, porque depende de acordo com a concessionária de energia, tem que ter um trabalho para poder mostrar para eles, apresentar uma proposta. É um negócio um pouquinho mais complicado, e envolve muito, mas depende de muitos agentes externos. O gás industrial foi o que ficou em segundo, que passou a ser o primeiro, olha só o objetivo aí. Então, de gás industrial, o que nós temos? Nós temos o argônio, que está em primeiro, o GLP e o CO2. Se compararmos, quando colocamos a conta e extraímos no top 3, identificamos que o argônio tem o maior consumo, o maior gasto, aliás, tem o maior gasto. Porém, quando passamos para ver por consumo, identificamos que o CO2, ele é o vilão. Depois do GLP. O GLP é um gás que está sendo tratado em um trabalho de milk run, porque o GLP é utilizado em empilhadeiras. Então, depende de milk run interno, para poder reduzir a movimentação de empilhadeiras. E eu não falei no começo, mas a planta de Sorocaba, a Dana de Sorocaba, ela é uma planta que tem uma particularidade por ela ter quatro divisões de montagem. Ou seja, já pode imaginar que tem muito cambã para abastecer, muita linha para abastecer. É muita movimentação de empilhadeiras. A gente está falando em torno de 20, 23 empilhadeiras. Então, o consumo de GLP é alto. Então, já está sendo feito um trabalho de milk run, que automaticamente vai diminuir o consumo do GLP. Então, o gás que a gente selecionou para fazer o trabalho é o CO2. Bom, pessoal, definindo o projeto a ser trabalhado, quanto ao consumo de CO2, vamos até o local ver o tanque em questão. E nos deparamos que essa situação acontece todos os dias. Isso acontece porque a pressão interna do tanque se eleva acima de 350 PSI, som, alarme sonoro e luminoso no painel. Então, é necessário que se faça o alívio da pressão, que nada mais uma válvula para a timocera. Assim que a pressão diminui abaixo de 350 PSI, o alarme cessa, voltando à situação ideal de trabalho. Resumindo, identificamos o problema na planta de Sorocaba, é o desperdício de gás CO2, de novembro de 2016 a outubro de 2017. Bom, aí, depois da gente ver esse desperdício de CO2, conforme a gente viu no vídeo lá, a gente foi analisar o nosso processo. Então, a gente viu o caminhãozinho que a gente chama do milk run do gás, o fornecedor que faz o abastecimento, ele que determina quando e quanto vai abastecer, somente com uma cláusula de multa para a produção. Então, o maior objetivo desse fornecedor é não deixar parar a fábrica por falta de gás. Então, ele acaba abastecendo até mais do que deveria. O ponto de abastecimento dele é muito alto, então, ele vem mais vezes na fábrica abastecer. Aí, o que acontece? Ele entra pela balança, faz a pesagem do caminhão inicialmente, aí ele faz o abastecimento. Nesse abastecimento, se ele constata, o que a gente viu no vídeo lá, que a pressão está próxima dos 350, ele mesmo abre a válvula manual para baixar a pressão e equalizar junto com o caminhão para chegar nos 300 PSI, para ele poder abastecer o caminhão. Então, se a pressão estiver mais alta que a do caminhão, ele não consegue fazer a transferência do CO2 líquido. Aí, ele fez o abastecimento, ele volta para a balança, pesa, vai para o departamento fiscal, onde ele já emite a nota do faturamento, faz o faturamento e vai embora. O gás, que está nos tanques, vai para os misturadores, que tem uma porcentagem de 95% de argônio e 5% de CO2, vai por meio de tubulação, até os reguladores e até o ponto final, onde é feito o processo de soldo. Nesse gráfico aqui, o que a gente consegue ver? Os abastecimentos em peso, como o CO2 é líquido, ele é abastecido através de peso mesmo, então a gente tem os pesos dos abastecimentos e a gente conseguiu mensurar o quanto que perde em peso pelo alívio. E aqui, o custo desse faturamento. Então, a gente pegou os seis últimos meses. Então, a gente tem uma média de abastecimento de dois por mês. Aí, para identificar o nosso gap, a situação atual seria 8.855 quilos por mês, que a gente mensurou de novembro de 2016 a abril de 2017. E a gente quer atingir um objetivo de 699 quilos por mês, que dá um total de 3191 quilos por mês, que seria o prazo que a gente tratou, que foi de maio até outubro. Então, a gente foi buscar uma redução do consumo de CO2, médio mensal, em 30% até outubro de 2017. Então, analisando as causas, de acordo com os passos lá do nosso processo, a gente determinou no método que a causa raiz seria o contrato que estabelece a responsabilidade de abastecimento pelo fornecedor, a gente atribui a uma causa 1. Mesmo no método também o S4 do nosso processo, que a gente não tem um controle na variação de temperatura. E, no caso da máquina, no S7, o desperdício por vazamento. Apesar de serem poucos vazamentos que a gente determinou, tem também, que a gente encontrou, ainda tem alguns vazamentos. Então, a gente atribuiu aí uma causa 3. Para mão de obra e material, não atribuímos causas significativas. No caso do desperdício por regulagem da pressão do ponto de uso, já foi resolvido o processo. E também a qualidade do gás, no caso do material, não iria influir. Então, as ações, as contramedidas, de acordo com as três causas que a gente determinou. O primeiro foi a implantação de um controle diário desses gases. Então, passou para manutenção esse controle. Então, diariamente, a gente vai lá e faz o apontamento do volume do tanque e da pressão, que seria o quadrinho que a gente colocou aqui embaixo, que seria a contramedida 1. A contramedida 2, a gente conversou com o departamento de compras para alterar esse método de compra, que era automático, antes que o fornecedor fazia, determinava o abastecimento e quanto e quando ia abastecer, passou para manual. Hoje, a manutenção que faz essa solicitação. A gente adotou um ponto mínimo dentro do prazo de três dias que o fornecedor dá para abastecer. Então, a gente adotou lá um volume de corte. Então, quando chega nesse volume, a gente solicita o abastecimento. O ponto 3, que seria aquele desperdício que a gente viu do vídeo, a gente instalou um sistema de refrigeração. O tanque já tinha algumas serpentinas que passavam por dentro dele e é como se fosse bem um sistema de ar-condicionado, bem semelhante ao sistema de ar-condicionado. Então, quando ele atinge a pressão de 350 PSI, o pressostato manda o equipamento ligar que vai refrigerar o interno do tanque e vai fazer o gás que passou do estado líquido para gasoso voltar para o estado líquido não tendo o aumento da pressão. Então, com essa contramedida, a gente elimina aquele desperdício do vídeo. A gente também implementou uma sistemática para auditoria mensal onde a própria manutenção faz através desse spray que a gente chama de leak detector, os pontos onde tem os vazamentos para a gente poder sanar e também a gente treinou os operadores para eles também no início de todo o turno fazer essas observações e tentar corrigir na condição que eles têm. Senão, eles mesmos vão chamar a própria manutenção que vai fazer a correção para evitar os vazamentos. Bom, confirmando os resultados aí, aqui são os abastecimentos, o peso dos abastecimentos aí como era antes, até abril de 2017 e como ficou depois. E aqui é interessante mostrar que esse daqui é o peso do tanque, que é o... cada pico desse gráfico aqui é onde havia o abastecimento pelo fornecedor. E depois que a gente passou a controlar e chamar o fornecedor para abastecer, ficou dessa forma. A gente vê que já tem uma distância mais ordenada. E a gente conseguiu fazer aí... Hoje a gente está praticamente com um abastecimento a cada dois meses, o que era dois por mês. Quanto à pressão interna do tanque, essa linha vermelha é o que mostra a pressão de 350 PSI onde o tanque precisava abrir a válvula de alívio para aliviar a pressão mesmo, por segurança. Então, com o sistema de refrigeração, essa pressão caiu bastante. A gente consegue ver como era antes e como ficou depois. A pressão não chega nem a atingir os 350. A pressão... Aí a gente vê que está estabilizada. Aí, falando mais em custo, aqui eram os custos antes das implantações, das contramedidas, como era o abastecimento, o custo dos abastecimentos mensais e como ficou depois. Então, o que a gente conseguiu... Antes a gente tinha um abastecimento de 8.178 quilos por mês, um total de 98 mil quilos durante esse ano, do período de maio de 16 até abril de 17, num total de 145.300, praticamente. A gente conseguiu, com essas ações, reduzir para 2.790 quilos por mês, num total de 42.500 quilos por ano, que a gente mediu de maio de 17 até abril de 18, e conseguiu 44.900 de custo. Fazendo a diferença dele, para saber o ganho, a gente conseguiu ganhar 5.388 quilos por mês, 64.600 quilos. Tivemos uma redução que a gente tinha planejado de 30%, a gente conseguiu uma redução de 66% e teve uma redução de 100 mil reais, 100.300 reais por ano. além desses fatores de custo, que seriam importantes, a gente também deixou de lançar, em média, 3 toneladas por mês de CO2 com aqueles avílios que tinha de pressão. Para padronizar as contramedidas, a gente aplicou também no gás, no nitrogênio, e no gás argônio, que é do mesmo fornecedor. Então, o nitrogênio, a gente não mensurou financeiramente, mas a gente consegue ver que tem já uma queda das ações. E no argônio também, que a gente fez um cálculo por metro cúbico, por quantidade de peça produzida, o que era lá em 2016, lá de 0,226, a gente caiu para 2018, para 0,167. E, para finalizar, não menos importante, que é o S8, que a gente considera, acredito que é o porquê todo mundo está aqui, é a questão do reconhecimento. A equipe foi reconhecida, não é à toa que todos vocês, acredito que foram reconhecidos nas suas empresas, estão aqui hoje por esse reconhecimento. E a equipe também recebeu três pontos pelo projeto, esses três pontos, cada ponto tem um valorzinho financeiro que o pessoal recebe para dar um incentivo, e uma forma de reconhecimento também. E foi divulgado no boletim que a gente tem, que é um canal de comunicação para toda a planta, no qual todos souberam do trabalho, onde eles apresentaram na Toyota, no Brasa da Toyota, que é uma associação de fornecedores, e também ficaram entre as três melhores de 40 empresas. E, uma frase aí, pessoas encontrando a melhor solução. E, sete segundos para acabar. Vamos para o Happy Hour. Muito obrigado. Umleri Música Música Legenda Adriana Zanotto